Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos dar continuidade com o nosso projeto sobre o componente de navegação do Arquiteto de Components. Na aula passada nós vimos a implementação da navegação do botão de voltar, tanto o up quanto o do back. Nós fizemos isso na aula passada e também fizemos a implementação do login autenticado com sucesso. Trabalhamos com os dados do ViewModel compartilhados entre o nosso login fragment e o nosso profile fragment. Caso você chegou nesta aula pela primeira vez, é a primeira aula sobre o componente de navegação que você está assistindo, eu recomendo que você inicie essa série de videoaulas a partir da aula 1 para você entender e construir o seu projeto na sua máquina para você conseguir pegar todas essas aulas sem dificuldade. Antes de começar, gostaria de pedir que você deixe seu like, que você se inscreva neste canal e se você quer conhecer um pouquinho mais da história e da carreira de um programador, clique no primeiro link da descrição que você vai ter acesso a uma página onde eu dou mais informações, um e-book que eu desenvolvi com base na minha história, nas minhas experiências, na minha jornada como programador e que podem te ajudar a alavancar a sua carreira como programador. Tenho certeza que pode te inspirar aí se você está desanimado ou se você está começando agora a sua jornada e você não tem muita ideia, muita noção de como é a carreira de um programador. Então clique no primeiro link da descrição para você obter mais informações, ok? Então vamos lá. Antes de entrarmos aqui no assunto desta aula, eu quero só mostrar aqui na documentação do Android, se vocês verificarem aí em Navigation Conditional, nós temos aqui todo o conceito que nós estamos implementando, tá? Aquilo que o Google trouxe para a gente aqui do grafo de navegação, nós fazermos uma navegação à parte se o fluxo não é o fluxo principal. E é isso que nós estamos aprendendo aqui com essa série de videoaulas baseado na documentação. Então o que nós fizemos foi tudo isso daqui, tá? Vou passar aqui bem rapidamente, mas eu de novo peço que vocês acessem a documentação, dê uma lida com calma para vocês entenderem tudo que nós estamos fazendo. Então tudo que está aqui na documentação, nós estamos implementando no nosso aplicativo e claro, eu estou colocando um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de boas práticas com base aí no que eu já tenho vivido e tenho trabalhado, tá? Então nós avançamos muita coisa aqui, nós já implementamos muita coisa, tá? Aqui nós temos o Login Fragment, a relação do ByActivityViewModels, né? Para a gente poder criar aí um ViewModel compartilhado com o escopo da Activity, tá? Isso vocês vão lembrar aí das aulas passadas. Temos aqui toda a implementação, nós temos aqui o ProfileFragment da mesma forma também, tá? ByActivityViewModels. Tudo que está aqui nós já implementamos e agora nós chegamos num ponto onde nós iremos implementar este conceito aqui que o Google trouxe de First Time Use Experience, tá? O que significa isso? Isso é um fluxo, tá? É específico que o usuário vê somente quando abre o aplicativo pela primeira vez, tá? É isso que o Google está trazendo aqui com essa sigla aqui, FTUE, ok? O que isso significa? Ao invés de fazermos desse fluxo parte da nossa navegação principal, nós devemos manter esse fluxo como um grafo separado, tá? Um grafo que eles chamam aqui de Nested, né? Um grafo alinhado, tá? E é isso que nós vamos começar a fazer nesta aula. Para a gente poder praticar, nós vamos, claro, seguir o próprio exemplo aqui do Google, onde ele adiciona aqui um botão de registro na nossa tela de login e esse botão de registro vai levar para um novo fluxo, que é o fluxo de registro. E esse fluxo, ele é um grafo alinhado, tá? Veja que nós conseguimos construir um grafo alinhado. Isso por quê? Porque este grafo aqui de registro, tá? Essas telas aqui de registro, elas não fazem parte da navegação principal do nosso app, tá? Até porque o usuário vai entrar a primeira vez, vai fazer o seu registro e depois ele não mais vai ver este fluxo. Então, por isso que o Google recomenda colocar esse fluxo totalmente à parte do nosso fluxo principal. E para isso, a gente cria ele como um grafo, Nested, né? Um grafo alinhado e se nós precisarmos utilizar, por exemplo, essas telas aqui, esse fluxo completo em outro lugar do nosso app, nós simplesmente podemos apontar qualquer uma outra tela diretamente para este grafo aqui alinhado e vai levar o usuário diretamente para este fluxo e nós podemos aí reaproveitar estas telas e fazer um código que é muito mais fácil de dar manutenção. Então, a tela que nós estaremos criando hoje vai ser o início dessa tela aqui de profile, tá? Para o usuário entrar com os dados dele de perfil, tá? O nome e a biografia. Nós vamos iniciar a criação dessa tela. O foco não vai ser criar essa tela na aula de hoje para ela não ficar muito grande, mas sim criar o nosso grafo de navegação, esse grafo alinhado e também fazer algumas melhorias e alguns ajustes no login e adicionar aquele botão lá para poder levar para esse grafo alinhado, tá? Mas a ideia aqui é você entender este conceito de First Time Use Experience que o Google trouxe aqui, tá? Essa sigla. E o que isso significa? Agora, se esse conceito vai ser bem amplamente utilizado pela comunidade, a gente não sabe, tá? O objetivo aqui é trazer isso que está aqui na documentação, trazer algo diferente para vocês, porque eu achei algo bastante diferente, eu achei interessante aqui este conceito e eu quis mostrar isso para vocês e vocês aí têm um recurso a mais, um aprendizado a mais para vocês aplicarem aí na empresa de vocês ou nos seus projetos pessoais, ok? Eu estou fazendo aqui apenas o intermédio, está colocando um pouco da minha experiência e também puxando aí a documentação do Android para a gente poder conseguir passar um conteúdo legal para vocês, ok? Então, eu vou voltar aqui para o nosso aplicativo, né? Vou voltar para o nosso projeto e nós temos aqui o nosso login fragment que nós implementamos na aula passada e se eu pegar aqui o nosso aplicativo, veja que a primeira melhoria que eu quero fazer aqui é do título do nosso login, veja que o título dele está login fragment aqui e não está uma coisa muito legal, tá? Por quê? Porque se nós entrarmos no nosso gráfico de navegação, eu vou entrar aqui no nosso navigation, vou abrir aqui o nosso gráfico principal, vou clicar aqui em login e veja que o label aqui, que é essa parte a gente define o título da nossa tela, veja que está aqui um texto estático, né? Escrito login fragment. Se viermos aqui também no nosso XML, a gente vai ter no nosso login fragment também um label aqui dessa forma. O que nós queremos fazer é como nós fizemos aqui para o nosso profile fragment, tá? Eu vou segurar o ctrl aqui, eu vou segurar o ctrl, eu vou entrar aqui no nosso profile fragment e eu vou copiar essa linha de código aqui para poder ser mais ágil, vou colar aqui, na verdade eu já tenho, né? o título, então eu vou só utilizar esse mesmo título aqui, login action bar title, vou voltar aqui no meu gráfico de navegação e agora aqui no label eu vou utilizar o meu recurso de strings, sempre façam isso, ok? Então eu vou colar aqui, então nós já vamos ter aqui o título funcionando corretamente. Outra melhoria que eu quero trazer aqui antes de nós entrarmos aí com este gráfico alinhado é o nosso sign in, se eu clicar aqui no nosso sign in, ele vai preencher aqui corretamente com o erro, né? Informando que esses dois campos estão inválidos, mas se eu escrever aqui ele continua com o erro, tá? Eu vou trazer aqui uma melhoria, tá? Essa é a questão de visual, né? De layout, mas seria legal a gente tratar isso daqui de uma maneira diferente. Então quando a gente começar a digitar alguma coisa nos campos, eu quero que esses campos não exibam mais essas informações aqui de usuário e de password inválidos, tá? E como que a gente faz isso? Então o que eu tenho que fazer aqui é quando o usuário digitar alguma coisa no input de username, eu tenho que sumir com o erro aqui desse input layout login username, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu login fragment, aqui no meu login fragment eu tenho o text input layout, que é esse layout que está aqui em volta do nosso input, tá? Que vai subir o label, tá? Em caso de erro e também subir o label quando eu coloco esse input com foco, tá? E dentro dele a gente tem aqui um edit text e aqui eu tenho o input de fato. Então quando o usuário escrever alguma coisa nesse input, eu quero que o erro desse text input layout seja ocultado. Então como eu faço isso? Eu vou pegar aqui o ID desse input, então o input login username e eu vou adicionar um listener para ele. Então aqui no nosso onViewCreated eu vou colocar aqui o ID do nosso input. E vou dar um addTextChangedListen, tá? E eu vou usar esse cara aqui. Então dessa forma eu já consigo escutar qualquer alteração que tem nesse input aqui, ok? Então o que eu tenho que fazer aqui? Quando o usuário começar a digitar alguma coisa, eu tenho que sumir com o erro desse input layout aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a propriedade error dele e acertar nulo. Acertar nulo. E também a propriedade isErrorEnabled e eu tenho que passar a escala para falso, tá? Então fazendo isso daqui eu tenho que fazer a mesma coisa para o nosso password, tá? Desculpa, aqui é o nosso username também. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o nosso password. Então voltando aqui para o nosso login fragment, eu vou pegar aqui o nosso input password e vou fazer a mesma coisa. AddTextChangedListen. Justine, só que no lugar de eu utilizar o username agora, eu vou utilizar o nosso password, ok? E como também o intuito aqui é trazer boas práticas de programação aqui para vocês, veja que nós temos aqui um código repetido, ou seja, nós temos dois pontos de alteração. Se a gente precisar alterar alguma propriedade aqui para um input, nós teremos que mudar também a propriedade para o outro input e são dois lugares do nosso código que nós teremos que alterar. E como uma boa prática, né, a gente pode criar uma extension para isso. Então o que eu vou fazer? Eu posso criar uma extension para o nosso input layout, então se eu voltar aqui para o nosso fragment, o nosso input layout é esse cara. Então eu posso criar uma extension para esse cara, para a gente poder conseguir chamar uma função para poder fazer o desmise para mim, para poder limpar aquele campo aqui, tá? Então eu vou copiar isso daqui para poder ficar um pouco mais fácil. Eu vou vir aqui no nosso projeto, eu tenho aqui já uma pastinha, é um pacote de extensions, e já temos aqui o nav extensions. Eu vou criar aqui uma nova classe, tá? Um novo arquivo Kotlin, na verdade. Eu vou chamar de widget extensions. Vou deixar como arquivo mesmo. E aqui eu vou colocar extensões do tipo input text layout, tá? Então como é que eu faço? Eu vou dar aqui um fun, eu vou colocar aqui input text, né, text input layout, text input layout. Ok? Ponto dismiss, erro, ou erro dismiss, né, tanto faz. E aqui dentro eu vou colocar aquele código lá. Eu só colhi aqui, deixa eu tirar. Só que a diferença, ao invés de eu utilizar o nosso input, como eu já estou dentro de um text input layout, eu posso usar um this, simplesmente isso. Um this aqui, um this aqui, porque eu estou dentro da referência deste cara. E agora, para os meus componentes lá, de input layout, eu só vou chamar o dismiss erro, e ele automaticamente vai setar essas duas propriedades aqui para mim. Então veja como que fica muito mais fácil trabalhar dessa forma. Então aqui dentro, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o nosso... Posso pegar aqui o nosso login username, agora chamar o dismiss erro. E toda a implementação fica dentro aqui deste cara. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar aqui. E veja que nós temos aqui o nosso código muito mais organizado, né. Se nós precisarmos alterar alguma coisa aqui no dismiss erro, ou precisar acrescentar qualquer outra propriedade para o nosso input layout, a gente simplesmente acessa aqui o dismiss erro, e a gente faz a alteração aqui dentro, e isso vai se propagar em todos os lugares onde eu tenho um text input layout aí no nosso código, ok? Então para não ficar tão grande esta aula, eu vou dividir esta aula em duas partes. Eu vou parar por aqui, eu vou só rodar o aplicativo para a gente poder ver se isso daqui está funcionando. E na próxima aula, a gente, na parte 2 deste vídeo, a gente começa aí com a criação do nosso fluxo de registro. Então eu vou executar o app aqui para ver se isso vai funcionar. Pronto, nosso aplicativo aqui executou, eu vou clicar em Next, e vamos ver se está funcionando. Então primeiramente, veja que o nosso título aqui já está bonitinho, tá, login. E agora nós vamos causar um erro aqui no nosso formulário, então eu vou dar um sign in. Veja que ele colocou aqui os dois campos inválidos, e agora eu vou adicionar qualquer texto. Veja que ele já assumiu aqui o erro, e aqui também no password a mesma coisa. Então veja como que a nossa tela de login agora ficou bem mais profissional, tá, bem melhor. Então na próxima aula nós iremos dar continuidade e criar aí o nosso fluxo, né, iniciar a criação do nosso fluxo de registro. Porque terminando o fluxo de registro, nós vamos nos preocupar um pouco mais agora com a refatoração do nosso app, procurar melhorias onde a gente pode aplicar no código, tá, para que ele seja melhor e mais fácil de entender. A gente pode melhorar muita coisa aqui, e também melhorar o nosso layout, tá, a gente vai colocar o layout mais bonito, utilizando estilos, tá, e nós vamos ver isso no decorrer dessa série, né, mais para o final, tá. Agora a gente vai terminar o fluxo de registro, e eu vejo você na próxima aula. Tchau!